A galera do pagode já tapou a cheia com a gente, entendeu? Essa é a saída. A galera do pagode já tapou a cheia com a gente, entendeu? Chore, 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 chore. A galera do pagode já tapou a cheia com a gente, entendeu? Que eu pudesse ver meu passado inteiro E quisesse para chover nos primeiros erros É novo, briga, briga, sofrimento, briga, briga Mas só chove, 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 chove Meu corpo vira minha, só me mentiraria Mas só chove, chove, chove E aí E aí E aí E aí Tchau, que função, obrigada